Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Bohemond aqui no canal do Zang Então na última parte nós conquistamos a floresta inteira de Ateoloren E eu muito obrigado pela pessoa que me deu o conselho de baixar o mod e de comprar a região que não tem restrição Porque agora eu posso vir em Bordelô, Carvalho dos Tempos, só que custou 8 mil Então eu vou ter que esperar um turno para poder comprar a cidade deles Então eu vou até evitar gastar esse dinheiro agora E agora meus amiguinhos, a gente vai para a província aqui da Estália Nem que eu tenha que atacar aqui a Estália, mas eu quero essa província inteira O que significa agora que eu posso fazer o seguinte Eu tenho aqui Monteforte, eu posso comprar Pavon, eu posso comprar Queneres, eu posso comprar Carcassone Sei lá, vai emendar minha província Na verdade eu acho que eu só vou pegar a província da Estália, não vou comprar nada não Só vou comprar mesmo Carvalho dos Tempos Colocaram aqui para eu transformar em Vassalo com Genoctílios Por que que eu, um Duque Honrado da Bretonha, transformaria um Pirata Zumbi Que são duas coisas que eu não aprovo Em Vassalo, meu O quão vergonhoso isso é para um Duque da Bretonha Tá, o Reino da Bretonha quer atacar o Morgor Vamos lá, nem sei onde o Morgor está, velho Tá tendo incursão e bastone lá, vou ter que mandar o Aurélio voltar Escolheram o Deus do Aurélio, falaram para colocar a Mirmidia para ele Então vou colocar aqui a Deusa dos Camponeses A Linha de Defesa, não, obrigado Tem que voltar para o Bastone com o Borremond para recrutar os Escudeiros Que eu perdi, na verdade perdi peregrino né, mas tem que recrutar Escudeiros Para ganhar aquele bônus lá da árvore de habilidades dele Mudar as Cavalarias também, tem Cavalaria melhor já para recrutar lá Então fazer tudo isso Aí eu vou vir aqui para a História, como eu falei né E depois provavelmente vou ele pegar Prax Cave Que é caminho já Depois acho que a gente vai fazer cruzada ou nos Orcs ou nos Reis da Tumba Provavelmente os Reis da Tumba né, se nossos amiguinhos estiverem vivos lá ainda Provavelmente não estão, mas a gente chega lá e vinga eles A gente liberta a facção e tal E sabe como é Ah, o Cavaleiro de Órigo está vivo ainda Só que aqui eles são chamados de Reino da Bretonha Que não deixa de ser né, porque seria todas as facções da Bretonha fazendo cruzadas Preciso muito saber onde o Morgor está Ok Ok, boa emonde Dá no pé e volta pra lá Agora bordelou Acabou a festa meu querido Sai fora da minha cidade aí Renda gerada por todas as construções, mas 100% em todas as regiões e províncias adjacentes Mas só de ler isso já abriu um sorriso de orelha a orelha aqui Não dá ordem pública não né, só crescimento e imune ao desgaste de Ateolórdia para todos os exércitos da facção É de boa Decreto aqui, o que eu posso colocar? Alguma coisa que ajude Maltenção menos 5% Alicórdia tributária também não vai ajudar nada Reposição, crescimento, tem que ser interessante Ah, para a Imaculada mesmo vai Aqui já está ordem pública também, os outros né Beleza, aqui qual que é o ritual que está O ritual não decreta né Tá, o que reduz a maltenção Não é ruim Agora ele também seria bom voltar com você Para a gente pegar umas unidades novas aí Acho que agora aqui as ameaças deram uma entrega por enquanto O Morgor está lá em cima Então a gente tem uma tarefa para você Aurelio Venha para Marimburgo Tá, como é que vocês não estão em guerra com o Morgor? Porque eu não consigo mandar vocês atacarem O cara que Zifling está Vocês também Carcassone, está em guerra com os skimmings Então deixa quieto Bordelô Império Nordland Todos, para cima dele Até ele acampar E a gente perder o alvo Para variar O Morgor está bem sinistro Agora hein, meu querido Acho que não vai ser tão fácil Você pegar não O Morgor Ainda bem que alguém fez Essa delícia de mod aí Já poderia até melhorar aqui A árvore Comecei aqui no Dorn em Pública Vou desconstruir Para construir a árvore depois Para construir o negócio Dorn em Pública Mas quando pegar essa renda Para as províncias adjacentes Vai decolar Aliança Militar Mostra nem aliada de defesa Tem que começar devagar Calma Eu gosto de você Calma Você não quer pagar tudo isso Ok, ofereço menos Então, 900 Aí sim Anões e aliança de defesa Bretonha Aliado Militar Junto com a facção principal do Império O restante tudo de defesa E eu aqui já estava pensando Ih, rapaz Por que que eu portei o acordo comercial Com o Carcaçone Ah, tá O Luen fez confederação Com o Carcaçone Só sobrou agora O Albrecht Espero que o rei faça Aliança de defesa Bóris É, todo dinheiro Com o Nordland Então aceita Vai Só vocês dois O restante do Império Desiste Eu vou até ficar com o mouse Aqui embaixo Porque é É de formação inteira Cada facção do Império Que passa É um pedido É um pedido Agreement É um pedido Um pedido Lembrando que no comentário dos vídeos você vai encontrar o link para a votação da próxima facção que eu vou jogar, gente. Então, dêem uma olhada lá, por favor. Entra aqui, Borremond. Vamos ver o que temos de novo aqui pra gente. Temos mais cavaleiros do grau. Ai, que maravilha, não é mesmo? Que maravilha. 3 mil pra recrutar um desse. Nem tão maravilha assim. Tá, dá pra pegar um desse. E um missionário, né? Ficam dois de cada. E escudeiros... Vou ter que pegar um antigrande aqui. Deixa eu ver. Vocês são melhores do que os alarbadeiros camponeses? Tá, eles têm menor armadura, comparado com vocês, menos liderança, menos força da arma e menos bônus de vestida. Então eu vou com vocês mesmo. Pega dois desses. Talvez até três depois. Acho que o regimento renomado aqui eu vou ter que tirar um peregrino. Fica um peregrino e um regimento renomado. Aí, quatro antigrandes. Pra matar os monstros que a gente precisar matar aí. Ou só dois antigrandes, tá bom? Acho que só dois, né? Então eu tiro esse aqui. Aí eu faço quatro peregrinos, então. Agora todos eles têm dano de magia, né? Então tá bem roubado. Vamos pegar esse aqui de causador de dano. Aí fechou 20. Tem essa unidade aqui que dá pra trocar também. Vou tirar ela já. E esse regimento renomado eu prometo passar pra Aurelio. Minha força e sabedoria são suas. Passa aqui pra ele. Na verdade eu vou passar pro cara que tá lá em cima, que é o errante, né? Mas por enquanto pode ficar com a Aurelio. Aparentemente você não consegue entrar na cidade, né? Chega perto aqui. Próximo turno você entra lá pra defender. Aqui precisa de... Dois mil. Para de cobrar teu bolso aqui por enquanto. Alguém quer fazer a cor comercial comigo aí? Alguém novo que apareceu? Não sei. Você não, Stara. Você... Putz, você é aliado do clã Angrond, velho. Aí você... Ah, posso pegar o resto da província e comprar da dele. O principal é que a Magrita eles não pegaram. Também, por favor, gente. Me sigam lá na Twitch. Porque tem muita gente que vai ver a live lá e percebe que... Às vezes não aparece as outras qualidades em C720P. E isso só começa a aparecer as outras qualidades quando eu virar um parceiro da Twitch. Para virar um parceiro da Twitch, eu tenho que ter um número específico de espectadores, de seguidores. Então é muito importante que vocês entrem lá e pelo menos dêem o follow. Mesmo que você não assista as lives ainda da Twitch, deixe seu follow lá. Só para ajudar o canal. Porque não tem como eu fazer live no YouTube e na Twitch ao mesmo tempo. Até tem, mas se eu fizer isso, eu vou infligir as regras da Twitch e provavelmente do YouTube também. Eu segui da Twitch, infringe, então não pode fazer isso. E eu não quero tomar ban. E é muito preferível fazer live na Twitch porque lá é mais interativo do jeito que o YouTube é. Mesmo aqui eu tendo mais público. Então, por favor, entrem lá no Twitch. O link está aí na descrição. Deem o follow de vocês lá. Eu sempre aviso no Discord quando eu estou fazendo live. Então é só vocês ficarem ligados no Discord. Como eu não estou de férias, não dá para se pular um horário fixo sempre que vai ter live, né? E nem está tendo live todo dia também porque tem compromisso para fazer, né? Tem que estudar, faculdade e afins. Então não estranhe de, às vezes, ficar uma semana sem live. Talvez duas, não sei. Porque eu realmente só tenho final de semana para fazer por enquanto. E nem todo final de semana dá. Então o apoio de vocês lá é essencial. Só deixa seu follow lá, divulga, fala para o seu amigo deixar um follow lá também. Lá eu estou fazendo live de The Dwarfs. Estou fazendo live de Apex Legends. Estou fazendo live de... O que mais? Dota. De Warhammer. Estou fazendo a campanha lá de Mucilon e do Azrague lá. Só o vídeo lá de The Dwarfs que eu gravei a primeira parte. Eu não sabia que a Twitch apagava os vídeos com o tempo que passa. Eu vou ter que rejogar tudo que eu rejoguei lá só para postar no YouTube. Mas a próxima parte eu vou fazer em live. Aí eu lembro de salvar antes de sumir. A nossa maga voltou aqui. Posso botar ela nas áreas do Borremon de novo. Minha senhora, me honra. Agora você entra para aí. Arthur. Se eu não me engano, você é que tem o bônus lá para os cavaleiros. Por isso que eu deixei você num cavalo. Ou não. Ah não, você só é inabalável. Ah não, era o paladino do exército do Aurelia. Tinha até comentado no vídeo porque eu esqueci. É, a habilidade de liderar a investida. Que é esse aqui. Eu tenho que deixar ela no cavalo sempre. Já está no cavalo, né? Vou até botar um equipamento para você aqui. Pode pôr esse aqui. Esse daqui. É, esse daqui. Aqui coloca a taxa de pesquisa. Imaculada. Rederres do vento de magia. Baixas capturadas. Beleza. Agora, Aurelio. Eu não sei aonde que o Morgor foi parar. Mas já recrutei tudo aqui? Nossa, foi rápido eu recrutar esse cavaleiro do grau. Ah, porque eu não recrutei cavaleiro do grau, né? Eu sou uma anter. Eu criei em cavaleiros do reino. Era para recrutar esse aqui, velho. Eu recrutei esse aqui. Zang Jiao, meu querido burro. Os cavaleiros do fracasso. Eu gosto bastante da variedade de cavaleiros que tem nesse mod. Dá para montar uns exércitos bem maluco. Tá, já tenho aqui meus dois nantes grandes. Dois para segurar a linha de frente. Dois para flanquear. Dois aqui também para segurar a linha de frente. Um para bufar. Falta um arqueiro para fechar quatro. Aí, cinco cavaleiros, dois catapultas, está ótimo. Beleza. O Aurélio aqui, ele está meio machucado ainda. Então, talvez não vai dar para bater naquele cara ali. Mas eles não vão fazer o cerco em um único turno. Então, a gente espera aqui. Aproveita, pega aqui um escudeiro desse que dá para bancar. Na verdade, quanto custa o cavaleiro de Pegasus? É, junto o dinheiro. Acho que eu vou recrutar o cavaleiro de Pegasus depois. Preciso até confirmar aqui as unidades do deserto de novo, que eu esqueci. Porque eu não anotei. Deixa eu achar aqui. Quanto passa o turno. Que é o cavaleiro de Pegasus? em estas paredes Tá, o Khaz'raq tá vivo ainda, Aken Dorf, em 10 Fronteiriços, aí ele tá meio longe da minha floresta, então não é uma preocupação. Tá, tentarei não esquecer, pelo menos os Pegas eu vou lembrar agora. Já... Ah, se bem que ele vai poder buffar as Cavalarias do Graal e Guardiões do Graal, então tá de boa. Eu ia falar, Cavalaria Voadora não vai ajudar muito, mas vai ter Cavalaria Terrestre, então tá de boa. Tem que deixar o Paladino sempre junto, eu sempre esqueço. Não é por mal gente, eu juro. É a idade. Pense que eu jogando Warhammer já vivi mais de milhares de anos em todas as minhas campanhas, então eu sou praticamente um ancião já. A memória não é mais a mesma. Recrutador, nem todos foram obiçoados com a graça, astuça e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Verdade. A maga aqui, coloca aqui, na verdade coloca aqui, a gente libera depois o canalizador arcano, paladino, defesa corpo a corpo, vamos atacar aqui eles por trás. É uma batalha bem fácil, então eu vou só resolver mesmo, não tem porque ficar lutando essas coisas, tá, eu quero esse dinheiro aqui. Guerreiro, você deve lutar, pois esse é o seu dever, é o seu maior talento, obtido a vencer 90% das batalhas, beleza. Espalha da missão, passada de cavaleiro para cavaleiro, essa lâmina pesada requer mais de uma mão para ser brandida corretamente. Tá, agora eu coloco pra você aqui a benção da dama, na verdade, peraí, vamos colocar aqui, mir midia. Vamos ganhar efeito da hora de liderança, essência global para todas as unidades e bônus de investida para todas as unidades do exército. Beleza, tá aí, escolha o deus, antes que eu esqueça. Agora os cavaleiros de pegas, o que eu falei que ia recrutar, aqui, dois, correto. Se eu não me engano, eu tenho que pegar mais um voto aqui, né, eu tenho que pegar esse voto aqui para pegar os cavaleiros do graal e os de pôr grifo e os pegas reais também, né, que provavelmente... Não sei se você pediu cavaleiros de pegas normais ou reais, né, mas eu acho que é o normal, porque de ante grande já vai ter os grifos. Ah, aqui falta o que agora? Ué, por que cancelou meu cavaleiro do grau? Tá difícil recrutar esse cavaleiro do grau, hein. Será que é porque fez circo lá na cidade? Tentando recrutar o cavaleiro de uma cota, velho. Eu tenho que aproveitar aqui, pegue esse rendimento renomado aqui. O próximo exército que eu vou montar vai ser um dos fantasmas, eu acho, né, que é o exército que o Games já criou a história, que eu ainda tenho que fazer o vídeo da história, na real. Agora o dinheiro eu vou aumentar bem aqui, é só a gente conseguir conseguir os negócios que geram dinheiro, né. Eu espero que agora deixe eu recrutar meu cavaleiro do grau, né, porque eu estou tentando faz um tempo já. Tá aqui, deixa eu ver... É, tem as balistas melhores que dá pra pegar, mas pra isso tem que melhorar isso aqui, só no nível 5. Só falta juntar o dinheiro, é 6.840, então vamos tentar juntar. Aqui a gente já libera os estábulos nível 5. Recrutador para Aurélio, mesmo atributo que o Borremond ganhou. Mas não tem nada mais bonito do que jogar com a Bretonha, com um exército lá no último nível, assim. Só cavaleiro da mais alta elite, infantaria que sai destruindo tudo, seus senhores com uns atributos absurdamente fortes. Muito bom. Só queria que parasse de vir uma esfera pra eu poder sair da minha província aqui, né. Poderia deixar um senhor aqui cuidando, mas... Manter mais um exército, acho que minha renda ia ficar embaixo de mil. Se for um exército decente, eu vou brigar com o Morghor, por exemplo. Então talvez não seja muito sensato. Agora eu poderia descer com um exército bom e um exército lixo, lá pra próxima cruzada, né. No caso seria na estalha ali. Pra bater nos Skavens. Aliás militar, não. Eles não desistem, eles são muito insistentes. Por isso que eles não desistem, afinal. Eu aqui puxando o cabo do meu teclado, achando que era meu carregador de celular, quase que eu desligo o computador. Tanto que eu puxei. Acaba igual, velho. Tem mais uma facção de Elf da Floresta que a gente pode bater depois, mas ela só fica lá no deserto. Então quando a gente chega lá, a gente pensa nisso. Ok, agora o Aurélio tá aqui com o exército quase cheio. Só não dá pra botar aí no Cavaleiro do Graal, porque eu falei que precisa do voto, né. Senão a manutenção fica em dois mil. Obviamente que não queremos isso, né. Tá, o do errante aqui eu vou focar mais em Cavaleiro do Terrestre. Então eu vou usar as Cavaleiros do Mod aqui, quando eu for montar o exército, tá. Só deixando claro aí. Tá, acho que agora tá recrutando certo, pelo menos. Não é Cavaleiro do Reino, tá recrutando. Fica acampado aí pra encher a vida desse cara aqui. Aqui melhora a clareira do rei, se bem que eu falei que eu queria melhorar lá a bastone, né. Mas eu preciso conseguir ordem pública aqui. Ah, sei lá, junta aí, vai. Bom, Aurélio... Não sei ainda onde que o Morgor foi parar. Pela corrupção que tá aqui, ele tá andando aqui na província ainda. Provavelmente fazendo cerco em Mindenheim. Talvez, é bem provável. Bom, já tem bastante arqueiro. Antes grande a gente só tem um nesse exército. Seria interessante pegar mais. Acho que mais uns dois desse. Tira esse carinha aqui. Dois escudeiros. E aí fechou o exército por enquanto. Já que eu não posso recrutar outras cavalarias. Opa, opa, opa. Sei que vocês estão sofrendo aí, mas... Aceita minha aliança aí, que é nóis. Ele tá sem dinheiro mesmo. Faz aliança militar só. Não aceitou, mas aceitou de defesa. Então tá bom. Aguenta aí, meu querido. A gente já vai chegar aí. Mas tem um senhor especial, que é esse Dona Don Domingo. Meu nome é bem bizarro. Mas é um senhor aí, da Bretonha. Não li nada sobre ele, porque eu acho que eu nem vi esse nome, mas... Ainda assim, é um senhor da Bretonha. Tá, quantos turnos faltam pro Regimento Renomado aqui? Três. Provavelmente vou trocar a Infantaria do Borremond ali, por esse Regimento Renomado. Pelo menos uma delas. Confederação do clã Angrund com Karazhan Kor, o que significa que agora posso declarar guerra na Estália. Porque não tem mais aliado que me importa. Acho que o Exército da Aurélia consegue bater tranquilo no Exército do Morgor mesmo, com o que ele tem agora. Os Cavaleiros de Pegasus não são brincadeira não. Quando eles pegam pelo flanco traseiro da Infantaria, os bichos destroem. Parece que o Pegasus encarna um hipogrifo dentro dele. Você imagina o Pegasus, uma criatura mó fofinha, e se vir jogar com a Bretonha, o Pegasus é um monstro que destrói tudo. Deve ser legal montar um exército só de unidades voadoras também. Mais caro. Aliás de defesa, não. Vou montar de um exército com dez Cavaleiros de Pegasus. Cinco deles sendo normais, cinco deles sendo reais. E cinco hipogrifos do Antifantaria e cinco hipogrifos do Antigrande. Ou quatro que na real, aqui tem o senhor ainda. É o senhor montado no hipogrifo. Deve ser engraçado. Só que quando você faz um exército só de unidades voadoras, você tem um tempo pra atacar as unidades terrestres. Senão você é obrigado a perder a batalha. Não faz muito sentido, né? Mas não é porque o cara não tem como atacar a unidade voadora que você tem que ir lá se matar. É estratégia. Isso acaba limitando um pouco. Tecnologia pesquisada, armazéns de feno. Os cavalos da Bretonha recebem mais cuidados que a plebe. Armazéns de feno, por exemplo, oferecem alimento aos cavalos o ano inteiro. É, rapaz. Vai achando que é fácil. Põe bônus de vestida. Tá, Aurélio. Vamos subir aqui em direção ao Marienburg. A gente tem aquele tesouro pra pegar ali. Borremondi. Você vai descer em direção à estália. O seu mais novo exército. Falta só um turno pra gente ter o dinheiro, né? Basicamente. Vamos gastar então, se bem que... Agora acho que é meio tarde pra entrar em marcha, né? Senão ia alcançar no próximo turno já o tesouro. E a gente não teve nenhuma batalha nesse vídeo ainda. Também o outro foi tão intenso que... Era previsto. Às vezes acontece, gente. Não dá pra ter batalha sempre. Vamos passar o turno de novo. Agora que não temos a preocupação dos Elvos da Floresta aqui atacar na gente. Só uma esfera que podem surgir do nada aqui. É bem mais tranquilo ficar andando por nossas terras aqui. Quando a gente destruir os Skavens ali de baixo também, vai tirar mais uma preocupação, que é os Skavens ficarem teleportando de Praga Skaven pra Bretônia, que eles conseguem fazer isso. Seria a Luxu Impericus, esse meu vassalo. Ah, lembrando também que a invasão do caos já tá quase acontecendo. Aí é salves quem puder. Obviamente tentaremos ajudar nossos amigos, mas estão todos muito longes. Tentaremos ajudar aqui o reino da Bretônia, principalmente. Depois disso a gente vai pro Império. É até bom quando você nasce longe dos Exércitos do Caos lá, porque como até o Arkham chegar vai ficar nascendo, não compensa você ficar brigando com eles. Bem-vindos ao Fairbanks. E eu coloquei também na votação a praticamente todas as facções que tem senhores customizados. Porque se não tiver senhores customizados, não tem graça jogar, né? Então todas as que tem senhores customizados estão lá, de todas as facções. Eu literalmente fui de uma em uma no Impérios Mortais, olhando pra ver se tinha um senhor lendário lá. Obviamente todos tem um senhor lendário, eu digo senhor customizado com aparência diferente do Padre Gãozão, né? Os homens férios estão chegando. Tá, a gente tá no turno 109. Eu achei que já ia acontecer no turno 100. Não entendi. Mas enfim, né? Falta 500, basicamente. Tá, entra aqui, porque não vai alcançar mesmo esse turno, aí já reduz um pouco a manutenção do exército. E aí a gente vai ter certeza que tem o dinheiro no próximo turno. A menos que alguém queira me emprestar aí. tremendo lhe, tá? E aí,In-de... Em de... 3 emitinhos, velho. Ô rei, ajuda aí. Ai, cair, você é muito bom de vaca, velho. Você não me ajudou de 1 vez a campanha. Caraca, mano. Nem bebaçava. Por isso que você é o símbolo do canal, Thorgrin, você é zica Nível 5 aqui Nenhuma caveira aqui avistada, né? Uma pena Ah, não Eu não acredito que você fez isso Pofada Pofada Logo você foi me trair assim? Próximos levels do Aurelio, os dois levels, vai ser só pra pegar os votos Senão não vai dar pra pegar os cavaleiros que ele quer Até lá dá tempo de eu melhorar o estábulo, eu acho, com o dinheiro que eu vou conseguir dos tesouros Vai ficar mais fácil pra gente construir, porque o estábulo no nível 5 eu acho que é 9 mil Se eu não me engano Não é pouca coisa Agora também a gente pode focar aí construindo renda aqui na floresta, né? Porque tem agora a construção do cavalo dos tempos E o leonésia já está sendo melhorada Então a gente perde 15% de renda pela província, que é um clima inadequado Na verdade é desagradável, né? Aí a gente ganha 100% do cavalo, então a gente está com 85% a mais de renda No geral Pelo menos pra todas as províncias, tirando o Palácio das Águas, que não faz fronteira Com o cavalo dos tempos, mas as outras três fazem Emboscada revelada Waysmond, Midland Chegados mazulantes É, não para de vir homem-fera, o bagulho está louco A invasão de homem-esfera está a todo vapor É, até eu conseguir juntar o dinheirinho para comprar a cidade ali de Magrita vai demorar um pouco Bilbao não tem nem exército Aparentemente Vamos aqui pegar o tesouro, tem outra caveira aqui em cima Aparentemente não Vamos lutar Quer dizer, não vamos lutar Ih, rapaz, na verdade acho que eu vou ter que lutar sim Acho que o jogo cansou de deixar eu pegar o tesouro Três Leviatãs, mano Caracão, velho, vamos lá Ok, 32 litros de magia, tá ótimo Aurelio vai ficar junto com os Pegasus O Ruebaldi vai ficar junto com os calores errantes aqui Vem para a direita Balistas fiquem aqui, antigrandes fiquem aqui na linha de frente Vocês fiquem aqui Vocês aqui Arqueiros atrás da galera aqui Tem uma coisa sinistra aqui nesse mapa que vocês estão vendo Um pedaço de água flutuante Um evento muito sinistro que acontece no universo de Warhammer Esse aqui são os deuses do caos trabalhando Certeza Ok, acho que tá tudo certo A maga Acho que é aí mesmo Tá, eles provavelmente já tem alcance A gente não Então vamos mais pra frente Eu só preciso que a balista tenha alcance Pra acertar os Leviatãs aqui Cavaleiros de Pegasus vão passando aqui Formação de lança aqui pra cavalaria Passa pra cá Eles realmente já estão com alcance Cadê esse morteiro deles? Aqui no meio Beleza Tá, peraí Slow motion Vamos pra cima deles Porque eles não vão querer vir pra cima Também não são besta Tá, um antigrande Vim pegar esse Leviatã aqui Mesmo sendo antigrande vai ser difícil bater neles Dois arqueiros em cada um Já chega aqui Já chega aqui A atrapalhando esse morteiro Chega aqui A atrapalhando esse aqui Amaga Pode tentar jogar um rebanho da perdição ali Slow motion pra ele vestido dos Pegasus Só quero que eles parem de atirar na gente Deu para alcançar um rebanho da perdição lá também, aí sim. Vamos pegar esses guardas profundezas aqui que estão sozinhos. O nosso paladino liderando a investida da cavalaria terrestre. Espera aí que os Pegas ficaram presos ali, eu vi só de relance. Espera aí, Pegas, meus queridos, faz a formação aqui ó. Aqui reduz o banco de projetos, não esquece. Repõe a perdição aqui. Aurelio vem me ajudar aqui batendo esse Leviathan pútrido. Pegasus, vem pegar aqui essas ondas deles. Acho que eu não posso invocar a Mantícora, não posso? Aparentemente posso. Eu te chamo! Vem brigar com o Leviathan. A verdadeira vaga é minha! Minha paladina é sua! Lanças estão caindo! Eu vou pegar um buff aqui pros homens de arma de clava. Aurelio vem pegar o senhor deles. Cavaleiros de Renate recuam. Estão brigando com duas guardas profundezas, aí não dá. Acabem da perdição aqui. Vem me atropelar! Vamos atropelar as guardas profundezas agora. Algumas fatalizadas estão correndo. Vocês desçam aqui pra bater nessa trupa de marinheiros quando a gente briga com o senhor deles. Vem pra cá, vem pra cá. Acabei de montar o exército e vou perder umas guardas. Será que essas batalhas de tesouros vão ficar mais difíceis com o tempo? Eu não sabia não. Porque agora o exército deles veio com tudo, velho. O rebanho da perdição ali. O senhor deles parece que morreu. Vamos ali ajudar aqueles cavaleiros errantes. Preparar mais uma investida. Vem que a maioria está tudo derretendo aqui já. Aqui o barretone é tipo o Ronaldinho Gaúcho. Ele corta pra um lado e junta pro outro. Já era! Falta só vocês, meus queridos. Não consegui nem derrubar meu paladino. Lógico que não, velho. O cara é um herói da Bretonha, velho. A gente caça monstro no café da manhã, velho. Vitória acirrada. Beleza. 20 mil de tesourinho. Bom capitão de mar. Essa pessoa tem pleno domínio dos meandros na navegação. Mais 2 de liderança a lutar no mar. Tá, 20 mil de tesouro que a gente queria. Volto aqui. Espada do campeão da dama. O cavaleiro que reza na beira da água antes da batalha pode ver a mão da dama surgir, oferecendo uma lâmina perfeita ao nobre campeão. Então, meu caro nobre campeão, fica à vontade de usar a sua lâmina. Você não tem nada de seguidor, né? Imaculada, bares capturadas, ordem pública. É só isso que dá pra colocar. Então, volto da missão aqui. Pra você, coloca a liderança. Pra maga, coloca canalizador arcano. Tá, com 20 mil dinheiros que a gente tem aqui. Vamos construir aqui o nível 2. Construir isso aqui no nível 1. Construir isso daqui. Construir isso daqui. Por enquanto pode até tirar essa estrada aqui. Não vai ser tão útil. Mais negócio de renda mesmo. Dá pra melhorar até a Leonésia no nível 5 aqui, mas não farei isso. Esse negócio aqui eu vou gastar os 900, que vai aumentar a renda depois de Marimburgo. A guarnição seria bem interessante também mudar ela aqui, né? Aumentar ela. Passar o turno mais uma vez. Depois, provavelmente, eu vou até tirar essas cavalarias aí do Borriamond pra deixar duas cavalarias de grifo. Mas só porque por enquanto não tem tanta opção pra chegar perto dos unidades, senão a catapulta é boa pra atacar as arqueiros. Mas com bastante cavalaria depois, você nem precisa de catapulta pra isso. Confederação do Gringor com Azagy. Eu, como um jogador da campanha do Azagy, estou ofendido, Azagy. Por que você aceitaria isso? Lucine... Lá vem o pedido de aliança. Vários. 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 Buscada revelada em Middenheim, Midland, ainda está longe da gente Mais uma esfera, lógico que tem que ser em cima da minha província Caraca Jogo, por que você me odeia tanto? Como que pode cara? Poxa... Fez a diferença com alguém? Não, você está em guerra com os homens feras Nada pessoal Stahlia Ih rapaz, você tem outra cidade? Cadê? Quantas cidades você tem? Três? Você está invadindo o Vortex O que? Embora eu adoraria... Putz, esse exército aqui vai estar forte pra caramba ainda Nossa que droga, malandro Ele vai alcançar a monte forte de qualquer jeito Ahn... só para defender aqui a cidade Bônus contra Cagredos quando montado Ahn... Velocidade, bônus de vestida, ataque corpo a corpo Esse aqui... Essência magia, essência ataques à distância Pode ser esse cara aqui Apenas... Proteja aí nossa... Cidade por enquanto, meu querido Apoie seus votos aí Que com certeza vai ter cavaleiro, né? Na verdade... é... pode ser esse aí mesmo Vamos ver se alguém vir me ajudar, né? Vou voltar com o exército da Aurélia, mas não sei esperar tempo Minha reputação precede-me Castelo Artois... acho que vou melhorar você Porque vai melhorar nossa renda aqui depois também, né? Ou melhor esperar os três turnos É melhor guardar, velho Vou pegar umas coisas mais baratas aqui Tipo isso daqui E aqui... Mas é praticamente a mesma coisa, né? Mas ainda vai sobrar 10 mil, tá bom Pelo menos vai ajudar a aumentar a renda Ah, esqueci de movimentar o Borremond Devia ter voltado com ele Ao invés de deixar o Aurélia lá cuidando O exército tá muito forte ali pra cuidar sozinho Vou ter que esperar eles atacar alguma cidade Acho que ele chega de uma esfera já, né, jogo? Chegando a vez aqui do Casuar que eu vou desacelerar Pra ver o que ele vai fazer Ah, o Brick tá na hora de montar um exército aí, hein, meu querido? Bom, meus vassalos estão indo pra cima do Morgor ali ainda Com fio, hein? Não, às vezes dos melhores, mas... Dava a brincar Isso, finalmente tirando a escada daqui Eu tô indo pra cima do Albrecht aqui Tadinha Tadinho E ao mesmo tempo Bem feito O exército do Casuar, que no entanto, continua sendo um mistério a localização dele Ele tava ali perto de 200 fronteiriços, mas agora não aparece mais nada Sem diferença Id смотрите Mesmo de defesa Não... Espero ter presente Vamos lá Abrair Meus queridíssimos amigos aí das cruzadas e clarenguer em várias homensferas, espero que eles sobreviam. Então vamos botar aqui, proteger os esgotos é claro, bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande e hoje não vai ser um especial igual da outra vez né, então se você gostou do vídeo deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, vejo vocês na próxima parte da campanha do Borremonde e tchau!